Música Um navegador chinês que passa por diversos países. Ele é Zheng He e sua história foi contada por uma peça de teatro apresentada na Unicamp em abril. A companhia austríaca Karin Schoffer misturou teatro de sombras, música e recursos audiovisuais. O evento marcou o aniversário de um ano do Instituto Confúcio. Zheng He is a very famous Chinese navigator in Chinese history. He is very brave because, you know, in 15th century, he has been sent by the emperor at that time to the outside, to the western countries for seven times. At that time, it's very difficult and used with the dragon boat. He has been to the outside world for seven times and also to broaden the Chinese culture and also some commercial missions. Even though they owned a lot of high technology at that time, but as his name suggests, Zheng He, He means peace and harmony. So they never considered about to colonize some other countries or something like that, just to spread the friendship and harmony and also to establish more friendship and mutual understanding between China and the other countries. Com foco em ensino de mandarim e ampliação de parcerias e intercâmbios Brasil-China, o Instituto faz parte de uma rede presente em centenas de países. Na Unicamp, a direção já comemora resultados para alunos de graduação e pós-graduação. Estamos com 300 alunos no Confúcio, mais ou menos 200 alunos aqui no campus da Unicamp e outros 100 no Cotuca. Então estendemos aí para a área de ensino secundário, ensino técnico, que é muito interessante, os jovens estão muito interessados. Organizamos também algumas atividades culturais, várias atividades culturais. Estamos com quatro professores de mandarim, iniciamos também alguns projetos de intercâmbio. O ano passado nós levamos 20 estudantes para a China, que fizeram curso, uma parte do curso de mandarim lá e visitas. Esse ano vamos levar outros 20. Recebemos também uma delegação da China aqui, ficaram uma semana conosco trabalhando. Este ano nós vamos trazer cinco estudantes chineses e vamos mandar cinco estudantes para a China. A chamada está sendo aberta agora, no mês de abril, e a ideia é atender alunos de pós e alunos de graduação que queiram ir para a BGTU, passar seis meses ou até mais. A chamada está sendo aberta agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri